Você já ouviu falar sobre a serpente de bronze? A serpente de bronze é uma história bíblica encontrada no livro de Números, capítulo 21, do 4 ao 9, no Antigo Testamento. O relato descreve um momento em que o povo de Israel, durante a jornada no deserto após a saída do Egito, começou a reclamar contra Deus e contra Moisés devido às dificuldades que enfrentavam. E como punição por sua murmuração, Deus enviou serpentes venenosas que começaram a picar e matar muitos israelitas. Arrependidos, o povo pediu a Moisés que intercedesse a Deus para que ele removesse as serpentes. E Deus, então, instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma arte. Todos os que eram picados pelas serpentes e olhavam para a serpente de bronze eram curados e sobreviviam. E esta história, ela é frequentemente vista como uma representação simbólica da cura e também da salvação. E ela é mencionada novamente no Novo Testamento, em João, capítulo 3, versículo 14 a 15, onde Jesus faz um paralelo entre a serpente de bronze e sua própria crucificação. Afirmando que, assim como a serpente foi levantada no deserto para salvar os israelitas, ele também seria levantado na cruz para a salvação da humanidade. Interpretações teológicas veem a serpente de bronze como uma prefiguração de Cristo, representando a redenção e a cura para aqueles que, através da fé, olham para ele, para Jesus. Espiritualmente, essas serpentes representam o diabo. O veneno fatal inoculado no ser humano representa ou simboliza o pecado que causa a morte. E uma vez picado, somente a intervenção divina poderia reverter o quadro da peçonha. E da mesma forma, contra o pecado só há um remédio, o arrependimento por meio do sangue de Jesus. E se você gostou, me siga para mais conteúdo. Que Deus o abençoe. Amém.